Então acessa lá com o tempo, com a sua Bíblia em mãos, eu tenho dito sempre isso, gente, pega a sua Bíblia em mãos, pega um caderninho, anota, para o vídeo, quando você tiver uma dúvida, pergunte, escreva essa pergunta, porque a Bíblia tem que responder a própria Bíblia. Se a Bíblia não responde, ou você não está sabendo fazer a pergunta, ou talvez você está indo por uma linha interpretativa fora da Bíblia, estão entendendo? É muito simples, a Bíblia é simples, sim. Então, baseando nessa premissa, eu quero começar aqui com essa indagação que eu recebi semana passada, sobre o sétimo anjo. A pessoa se baseia na mensagem pregada por William Brana, intitulada A Era de Laodiceia. Nós pregamos já, ensinamos isso no domingo, se é eras da igreja ou é igreja, sete eras ou sete igrejas. Também está lá no playlist Esclarecimentos Bíblicos, sete eras ou sete igrejas, é o título da mensagem de domingo à noite. Mas, enfim, a pessoa se baseia nesse livro, no parágrafo 21, ele diz aonde William Brana diz assim, Agora, essa pessoa que nesse verso é chamada de anjo, na versão do rei Tiago, não é um ser celestial. O sexto anjo tocando a trombeta, a qual é um ser celestial, está em Apocalipse 9, 13, e o sétimo, segundo essa ordem, está em Apocalipse 11, 15. Agora, ou seja, eu não vou ler tudo o parágrafo aqui, mas eu só queria basear nesse comecinho para dizer a base da pergunta, da argumentação é porque estão dizendo, ministros, para tentar defender o indefensável, estão dizendo que o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7 não é o mesmo de Apocalipse 11, 15. Bom, ok, vamos então para os conceitos. Primeiro, você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Apocalipse. E nós vamos parte a parte, né? Vamos por partes, Apocalipse 10, versículo 7. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E agora, você pode abrir aí, Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Nós lemos o capítulo 10, você vai abrir agora o capítulo 11, já é só virar a folha ali, e o versículo 15. E aí você vai ver uma sequência de eventos, de coisas que vão acontecendo após o sétimo anjo tocar a sua trombeta. Agora, dizer, então, a pergunta é, o sétimo anjo de Apocalipse 10 é diferente do sétimo anjo de Apocalipse 11? Bom, só lendo o texto, a resposta já salta aos nossos olhos, porque é completamente contra a própria Bíblia afirmar que o anjo trombeteiro de Apocalipse 10 é diferente do de Apocalipse 11. E aí, o que acontece? Nessa citação que eu falei da mensagem, ele vai dizer que o anjo de Apocalipse 10 é o mesmo anjo de Apocalipse 3, aquele que nós lemos domingo, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Aí começa a confusão hermenêutica, viu, irmãos? Aí começa a grande confusão de interpretação bíblica. Porque, primeiro, em Apocalipse 3, esse anjo da igreja de Apocalipse 3, na verdade, Apocalipse 2 e 3, esses anjos, em momento algum, a escritura o chama de anjos trombeteiros. Em momento algum, a Bíblia mostra que foi dado a eles trombetas. Em momento algum, a Bíblia o chama de trombeteiros, ou diz que eles tocariam alguma trombeta. Pelo contrário, Apocalipse capítulos 1, 2 e 3, porque tudo começa no capítulo 1, quando João vê as sete igrejas, ele dedica o livro às sete igrejas, no versículo 4 até o 8. Então, esse livro foi escrito para ser entregue às sete igrejas físicas, reais, literais, que existiam na Ásia. O livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, depois de Cristo. Eu não vou precisar repetir muita coisa que eu já falei domingo. Então, aqueles que ainda tiver alguma dúvida, assistam às duas mensagens de domingo agora. Está ali no playlist Esclarecimentos Bíblicos, que eu creio que vai te ajudar. Mas então, João, ele vê, é mencionado sete igrejas e sete anjos de sete igrejas. Nos capítulos 2 e 3, são as cartas a esses sete anjos. Ele sempre começa cada carta dizendo ao anjo da igreja que está em Escreve, em Éfeso, Esmirna, Pérgamo e assim até Laodiceia. Em momento algum, esses anjos têm nenhuma trombeta em suas mãos. Eles não tocam trombetas, eles ouvem uma mensagem recebida de João. João escreve uma mensagem de Deus para eles. Certo? Então, isso não tem nada a ver com anjos trombeteiros que vão aparecer no capítulo 8, 9, 10 e 11 de Apocalipse. Então, veja, não há nenhuma afirmação bíblica que os anjos de Apocalipse 2 e 3 sejam trombeteiros. Para afirmar isso, eu tenho que vir com uma doutrina extra-bíblica, ou seja, dizer o que a Bíblia não diz. Aí, quando nós entendemos que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, se você tomar a própria mensagem de William Branagh, na mensagem A Brecha, se eu não estou enganado, parágrafo 24, ele mesmo se contradiz ao dizer que a igreja sobe no capítulo 4, de Apocalipse e só volta no 19, ou seja, do capítulo 4 até o 18, a igreja não está aqui. Se não está aqui, Apocalipse 10 não é para a igreja. Entende? De acordo com a própria mensagem que ele pregou, que ele falou. Mas, para você entender melhor, tendo em vista, entendendo esse conceito, Apocalipse 2 e 3 são anjos da igreja. Apocalipse 10, 7, é um anjo trombeteiro. Ok, então vamos ler de novo Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, então é um anjo trombeteiro, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Ok, então eu entendo que é um anjo. Vamos ver algumas características desse versículo. Primeiro, é um anjo que tem uma trombeta, que vai tocar uma trombeta. É um anjo trombeteiro. A Bíblia o chama de sétimo. Sétimo anjo. É importante a gente entender essas duas características. Aí você vai ver que, quando você faz a análise hermenêutica, de todo o texto, do contexto geral, isso fica claro como a luz do dia. É um anjo trombeteiro, e é o sétimo. Para nós podermos entender o que é esse sétimo, nós precisamos de um pouquinho de conhecimento da língua portuguesa. Tem que se estudar um pouquinho, não muito, qualquer pessoa consegue compreender que os numerais, isso a gente aprende lá na escola, ainda na fase da educação fundamental. Os numerais podem ser cardinais ou ordinais. O numeral cardinal é aquele que expressa uma quantidade absoluta. Por exemplo, se eu disser o número 5, ele vale, ele é 5. E ponto final. Ele não está em nenhuma ordem, em nenhuma série, ele é 5. É um valor absoluto. Enquanto o numeral ordinal, ele indica a ordem, como o próprio nome diz, ordinal, que vem de ordem. Ele indica a ordem, ou série em que um determinado número se encontra incluído. Então, nós podemos dizer números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São números absolutos, são números cardinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. São números ordinais. Por que que isso é importante, pastor? O que que isso tem a ver com o assunto? Porque quando a Bíblia chama ele de sétimo, é um número cardinal, que está indicando uma ordem, uma série, e nesse caso é uma série de sete anjos, trombeteiros. São sete, e que estão com trombetas. É simples quando nós olhamos pura e simplesmente o texto bíblico sem o viés da interpretação ao que fomos submetidos ao longo dos anos. Se é o sétimo, é de uma ordem, lembra? É uma série de sete anjos, trombeteiros, Então, esse de Apocalipse 10 é o último, é o sétimo, sendo o último desta ordem de sete anjos, trombeteiros, que vem tocando sua trombeta em ordem. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Estou indo bem tranquilamente para que você possa compreender. Algumas coisas que eu estou falando aqui, eu já falei na mensagem a verdade sobre o sétimo anjo que está lá na playlist Esclarecimentos Bíblicos. Volta e assiste de novo, que aí você vai compreender melhor. Você vai ler, nós fizemos um estudo de Apocalipse 8 até o 11, que aí fica muito mais claro. Você perceba que nos capítulos 8 e 9, desses sete, seis primeiros anjos tocaram suas trombetas. cada anjo toca a sua trombeta e eventos acontecem. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque no capítulo 8, onde essa série de sete anjos aparece, esses anjos aparecem após a abertura do sétimo selo. Somente após a abertura do sétimo selo. Mais uma incoerência, porque se o sétimo selo, como é ensinado pela mensagem, é o momento da vinda de Cristo, o dia e a hora, porque houve silêncio, então é o dia e a hora da vinda, então os sete anjos só aparecem depois. Mais uma incoerência, mas eu não vou me focar nisso. Abre-se o sétimo selo, há silêncio aonde? No céu. Então o evento está acontecendo no céu, a abertura do sétimo selo. O versículo 2 do capítulo 8 de Apocalipse, ele vem e diz que então ele viu sete anjos que estavam aonde? Diante de Deus, no céu, porque o evento está acontecendo no céu. Ele diz e viu os sete anjos que estavam diante de Deus e foram lidadas sete trombetas. Então, nesse momento, nós entendemos que são anjos que estão no céu, são anjos celestiais e a eles são dadas sete trombetas. Ah, mas se não é, o nombrano a quem que é? Gente, são anjos celestiais. Ele não cita o nome desses anjos. Não são anjos terrenos, são anjos celestiais. Está entendendo? É tão simples. E esses recebem trombetas e então começam a tocar suas trombetas nos capítulos 8 e 9 de Apocalipse. Entra então o capítulo 10. no capítulo 10 e aí é onde foi feita a grande confusão. E no capítulo 10 aparece outro. É um que não faz parte dos sete, de fato, que a Bíblia chama de outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem e por cima de sua cabeça estava o arco celeste. Mas eu quero chamar a atenção sua. Depois você lê Apocalipse 8 e 9. você vai ver os eventos que acontecem antes disso. Antes disso aqui acontecer, tem um monte de coisa que vai acontecer primeiro. Porque alguns vêm e atribuem esse Apocalipse 10-1 àquela nuvem lá que apareceu nos Estados Unidos a 500 quilômetros de onde estava a Mombranda num lapso de quase uma semana de diferença. Quer dizer, a Mombranda não estava nem perto daquilo lá. Não tem nada a ver com William Bran naquilo e eles tentam atribuir isso à descida do anjo forte de Apocalipse 10. Quer dizer, uma tonteria sem tamanho. Como a gente chama aí os mais jovens chamam viajar na maionese. E realmente não tem nenhum sentido. Até porque os eventos que acontecem antes dessa descida do anjo forte devem acontecer um monte de eventos que ainda não aconteceram. então é muito simples quando você olha o texto e vê o que está escrito ali. Compreender você querer atribuir isso ao William Bran você está completamente botando a carroça na frente dos bois. E o seu rosto era como sol e seus pés como coluna de fogo e tinha na mão um livrinho aberto e pôs seu pé direito sobre o mar e esquerdo sobre a terra e reclamou com grande voz como quando Brahma o leão e havendo clamado os sete trovões fizeram soar as suas vozes e sendo ouvidas dos sete trovões suas vozes eu ia escrevê-las mas ouvi uma voz do céu que dizia sela o que os sete trovões falaram e não o escrevas compreenda isso? Não escrevas e o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra não é da sequência dos sete é o anjo forte ele levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre o qual criou o céu e o que nele há e a terra e o que nela há e o mar e o que nele há que não haveria mais demora mas nos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus como anunciou os profetas seus servos gente em momento algum a escritura está dizendo que tem que vir alguém para revelar o que os sete trovões falaram é preciso ter isso muito claro a escritura não disse que vai o sétimo anjo vem para revelar o segredo dos sete trovões a escritura não disse que o sétimo anjo vem para mostrar isso para revelar os mistérios veja vamos ler de novo nos dias da voz do sétimo anjo quando tocar a sua trombeta então ele é trombeteiro sim porque ele está no grupo daqueles sete se cumprirá o segredo de Deus ele não é revelará os mistérios cumprirá o segredo de Deus como anunciou aos profetas seus servos ora está tão claro isso não tem nenhuma promessa aqui dizendo olha o sétimo anjo vai vir revelar o que está ali nos sete trovões não está escrito isso isso aí foi coisa dita fora da bíblia revelação extra bíblica que vai contra a bíblia revelações que trazem que vão contra o enceno bíblico não devem jamais pautar a doutrina do corpo de Cristo da igreja de Cristo então recapitulando em uma série de sete anjos o anjo de apocalipse 10 que na verdade em apocalipse 10 nós não vemos esse anjo ele não aparece ele está sendo apenas anunciado ele está sendo apocalipse 10 o anjo forte está fazendo o anúncio que o sétimo anjo vai vir ainda no futuro e vai tocar sua trombeta porque seis já tocaram falta o sétimo é uma ordem é ordinal então irmãos ele está avisando olha isso vai acontecer isso é futuro quando acontecer ele vai cumprir o segredo de Deus ok quando então é que o sétimo anjo toca sua trombeta lá em apocalipse capítulo 11 agora entre o capítulo 10 7 e o 11 15 nós ainda vamos ter as duas testemunhas pregando sendo mortas ressuscitando então após as duas testemunhas pregar morrer ressuscitar como a bíblia diz que ouvir uma voz do céu que dizia subir cá e seus corpos que estavam expostos o espírito voltou neles e eles subiram houve terremoto caiu a décima parte da cidade e no terremoto foram mortos sete mil homens os demais ficaram atemorizados quer dizer então após isso no capítulo 11 versículo 15 é que o sétimo anjo toca sua trombeta irmãos é muito simples é muito simples se você não está enxergando rogue ao senhor para que ele lhe mostre porque foi ensinado errado para você William Branagh não é o sétimo anjo isso é uma doutrina antibíblica isso vai contra a escritura está ali ele só vai tocar a trombeta depois das duas testemunhas ele é o sétimo de uma série de sete que aparece de apocalipse 8 9 10 e 11 o sétimo anjo não é o mesmo anjo de apocalipse 3 apocalipse 3 não é trombeteiro apocalipse 10 é trombeteiro 10 e 11 precisa compreender isso você não pode ignorar isso simplesmente ignorar essa expressão essa escritura porque para poder manter dizendo que é a mensagem do sétimo anjo não o sétimo anjo não tem mensagem você precisa entender isso precisa entender fazer a hermenêutica correta a leitura correta do texto e ver que o sétimo anjo não tem mensagem o sétimo anjo toca uma trombeta ele toca a trombeta e imediatamente no momento que ele toca a trombeta acontece algo veja o texto apocalipse 11 15 tocou o sétimo anjo a trombeta e ouve no céu quando ele toca a trombeta acontece um evento no céu grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser de nosso senhor e do seu Cristo e ele reinará para todos sempre ora se o irmão Brano é sétimo anjo que tocou a sua trombeta lá em 63 então por que o mundo não veio a ser de nosso senhor e do seu Cristo irmãos sétimo anjo não tem mensagem sétimo anjo toca uma trombeta e ao toque dessa trombeta segue em eventos primeiro anjo toca uma trombeta ao toque dessa trombeta em apocalipse 8 seguem eventos segundo anjo toca uma trombeta após o toque da trombeta seguem-se vários eventos assim até o sétimo nenhum desses anjos vem para pregar alguma mensagem eles vêm para tocar uma trombeta e dar o start em eventos que acontecem na escatologia eu creio que isso tenha ficado claro para os irmãos mas se ainda assim se ainda assim para você não ficou claro então sinta-se à vontade para mandar aí no whatsapp o seu questionamento sua pergunta que nós vamos ter prazer de nos aprofundar mais sobre esse assunto sobre a sua dúvida que nós vamos ter a sua dúvida que nós vamos ter a sua dúvida que nós vamos ter